E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Então, bora lá reagir a mais um vídeo, rapaziada Então, pera, pera, mano, você peguei, peço vocês, uma das três, acho que até todo mês Vota fraco, toma ômega 3, vota fraco, toma ômega 3, se quiser, mano, eu peço vocês, você não gostou? Mas, foda-se, vem Foda-se, oh, oh, na verdade, você se mova assim, oh, oh, acho que eu digo, tô, ah não Ó, o flow? Pra que eu vou botar, eu dou, o show não, ah, pera, eu tô dando uma raiva de novo Na verdade, você se prepara, é que eu tenho caminhada, só lá do boot no meio da cara Bravo, bravo, bravo Bravo demais, amassou no flow, mano Aham, tá Rima igual a minha, não entendi, mas beleza, né mano, sabia, esse é o raciocínio Mas eu vou te matando, né meu mano, na batalha logo um lacrocínio Do seu flow, eu sou intolerante, e o seu flow nem é laticínio Tatua a na equitão na minha cara, vai que eu consigo até o raciocínio Brooo! Na verdade, no final das contas, você vai se fuder Latrocínio, você é menino, no máximo a cara lá da Nessê Mas tudo bem, faço RAP, você disse que era de latrocínio Cala a boca, tu não é bandido, só rouba a cedrinha do candomínio Aham, mano Bravo, bravo Bravo demais, mano, os caras amassou no flow, você fica até marrom, bombom Uuuuuh A boca, mano É Eu não sei o que você vem fazer Eu não sei qual é a verdade que tem na frase Eu sei que você tá pronta pra ser campeão Mas você tá pronta pra perder na primeira fase Porque eu tô pronto pra vitória E pronto pra derrota Eu tô pronto pra ser campeão Eu tô pronto pra voltar pra casa chorando E lidando com a porra da merda da minha frustração Então você já lida, por isso que agora, mano Você sabe que na batida você é do aliado Até porque comigo, você não vai arrumar nada, tem tudo improvisado Quando eu faço conteúdo, espero que na sua mente você esteja bem pensado Você tá pronto pra perder na primeira fase Que bom, porque hoje você já veio preparado Sim, eu tô preparado pra vida E preparado pra sorte Eu tô preparado pra tudo que você tem Eu tô preparado pra bem e pra vir pra morte Sabe qual é a diferença entre você? Eu tô preparado pro inferno e pro céu Oi, Smurfette Segura a brinda Eu sou o Gagamel O Gagamel Brabo demais, mano Fatality do Barreto Então engasga, Gagamel Você me entendeu por isso? Que na batida, meu mano, eu te bato aqui nessa levada Você nega, Gagamel Você engasga, Gagamel Deu pra entender porque é na gaguejada Quando eu falo que você veio do inferno Por isso que agora você se prepara Então você bota o capeta pra rimar Porque hoje nessa porra, meu parceiro, ninguém para Eu não vou botar pra rimar alguém ridículo Aqui na sua frente não é o capeta É só um dos 12 discípulos Eu tô fazendo minha rima E tô mostrando compromisso Claro que eu engasgo o Gagamel Aliás, minha vitória tem gosto disso Doce discípulo? Você desencaixou do beat, seu larabão Na verdade isso é ridículo Deu pra ver que na linha caixa do tom Teve até doce discípulo Por isso que você é massa de manobra Dos 12, mano, você era até o Judas Eu não vou chamar os dois porque Jesus é quem te cobra Então Jesus me cobra Porque eu não sou perfeito, eu sou pecador Jesus me cobra, Jesus me cobre Jesus me cura de toda minha dor Essa é a diferença entre eu e você Sabe por quê? Rima na praça Mesmo pecando, mesmo traindo Sou abençoado e coberto por graça Bravo demais, mano O Barretta amassa muito, mano Os dois rimaram muito, mano O Levi's que amassou também O Levi's que amassou também Você é o rei do flow do trap que geral faz E eu sou o rei do flow que hoje em dia ninguém acha Ei, mata esse cara, meu mano Não tem disciplina No palco eu não quero ter swag Na batalha eu quero ter rima Bata esse cara, meu mano Não é pro nem pro, eu vou te falar Isso é aldeia, caralho Então meu flow é RÁ, RÁ, RÁ Pega isso aí pra tu ver Consigo fazer isso aqui bem melhor que você Isso é só pra tu entender Que você não consegue, que seu vestido é clichê Mano, cê sabe que eu mato o SM Se calma que isso é ridículo Como eu flow que não quem acha Essa merda cê aprendeu comigo Brabo, brabo Que piada engraçada Você fala isso mais calma, meu mano Que essa rima pra mim foi só uma presepata RÁ, RÁ, RÁ Sabe que eu já rimo de conteúdo, eu sou rico Então fica RÁ, RÁ, RÁ de bati Conta tudo pra sua mãe, Kiko Breno Zão é só nessa Não conto nada pra minha mãe Até porque meu freestyle cai, meu tesouro Pô, o que tá fazendo, mano Eu mato essa batalha, mando aqui, por favor Eu falo pro Kiko Depois da batalha, eu tô no estúdio com o Salvador Tem que perder a fé Essa rima aí Já o Luke é o rei da fora de contexto A lisação de como ser um MC Faço esse free Sabe, nego, que eu te destruí Vou fazer nisso daqui Sabe que eu já rimo, agora cê não assimila Claro que você é o Kiko Tá fechando com o Projota O menino de vila O menino de vila, caralho Meu mano, que eu vou te dizer Cê é pai pro bebê, bebê Eu prefiro ser o guimê Tenta fazer, mas não sabe Meu mano, sabe que sua rima é fé O Kiko, os caras chamam de Salvador Burro, não sabe a história da aldeia Bravo, bravo, bravo Quem quer ou? Quem quer ou? Quem quer ou? Quem já mata? Cê tá ligado que eu falo na crise Seu black Queixa no peito do pai Sabe, eu te mato no tap Porque infelizmente não revigora Eu uso o meu do reggae Te mato rimando em onda sonora Vem comigo, você sabe Que eu sou tranquilo, eu tô matando Cê não tem rima, não tem disciplina Cê sabe que aqui é meu cara Você não é MC Cê não entende porque cê é o moleque Cê quer falar do seu black Vermelho e se fode arrombado Que eu vim de do reggae O que tá batendo parada a função Faz o partido e favela com a mão A sua mente tá tão apertada Eu bato e você também nos ilusão O que você quer que eu vá Mano, você é vacilão Sabe o reggae é a perfeição Sabe que agora é ser a conclusão Mano, eu sou inteligente Trago a rima e a bala no peito Você perdoa do reggae demais E deixa o raso e nem a presa na sua mente Por isso que eu sou tipo Scarface Você pode usar essa do reggae Mas você não aguenta logo a wave Brava, brava Você pode entender que é o Zulu E depois dessa batalha neta De fato você sabe que no final você toma no cu Você tá falando Só que na verdade você tá interferindo Então o Blacks me Volta pra trás Curupira de GR Curupira de GR Curupira de GR Curupira de GR O que que te resta É bom pedir licença Pra entrar na minha floresta Se mandasse, se assemere Minha mira laser é igualzinha do reggae Não sai da cabeça deles Mas, peraí, você não rima Eu não tenho versos Como que... Brabo demais, mano Esses caras tão insano, mano Que folclorica é esse que eu não vi na caminhada Saci de duas pés e de vários pés na quebrada Aí Tô forese atualmente Demandando pra trás Eu tô anos na sua frente Vai se lutar Você tenta, mas não desmereça Já que é folclorica Curupira de GR Vai botar uma lula sem cabeça Não pega visão Busão Nunca vai ter folclorica Busão Mula sem cabeça Eu tenho destreza Você é um demente Faça o diferente Mula sem cabeça Cabeça de fogo Tá rimando nessa frente Otário Sabe que eu de moço Sem vontade Ideia Vossaladora Eu sinto de uma perna Não tá voadora Tipo a pé com o grifo Panda Eu Entro na banda Você não sabe Você tá a erro Eu sou tipo o dragão guerreiro Que descobriu que o segredo Ele tava em si mesmo Sabe por quê? Eu vou te mostrar Que hoje Você não vai sair favoritado Eu descobri que o segredo Ele tava em mim mesmo E é por isso que hoje Eu vim aqui marcar o meu legado Você vê no meu Você vai vir a Switch Por isso que agora Você toma o Dumb Smash Lá no Kung Fu Panda Walk Do dentro do Ush Hoje você para dentro Da Pokébola do Ash Brabo demais, mano Eu vou te mostrar E é por isso que eu Eu vou te mostrar Você tentou a cabina Não te ajudou Eu que tocou a insignia No ginásio de Jotão Brabo, brabo Tu é você que tem mente De Pokémon Tem mente de Pokémon Porque eu tenho evolução E agora sobressaindo Na moral Você falou de Cobra Kai Eu não vejo Cobra Kai Só vejo essa Cobra caindo É por isso que eu disse Agora você está comendo Agora você tem pensamento pequeno Quer? Fala sobre Cobra E você está se matando Com o seu próprio veneno É Você está vendo Essa Cobra caindo Você sabe por quê? Porque eu te instalei em brasa Porque eu sou tipo Adão Deus eu quero uma casa Eu vou te falar Onde Deus eu vou cortar as asas Ainda você já se fodeu Sabe por quê? Mano Eu sou o sujeito homem Essa Cobra está perdendo as asas E eu vou te chutar pra casa Porque você está se vendendo Por iPhone Eu não estou me vendendo Por um iPhone Pelo batalho Eu estou atabando Com a sua vida Não tem problema Chama a Ravena Vai ser tipo Heavy Te dar uma maçã mordida Agora você já se fodeu Mano Porque sabe que eu vim lá Do submundo Eu vou ser profundo Eu não sou Adão Mas perdão Que eu comete o primeiro pecado Desse mundo Brabo, brabo Sua batalho foi brabo Os caras animaram muito Mano Se inscreva no canal Meu Sulo HD Obrigado a todos vocês Sempre pelo apoio Pelo carinho Comentando Deixando o like Rapaziada Obrigado de coração Tamo junto É nóis Falou